Por Cristo nosso Senhor, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Se o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solidariedade pascal, vos proteja contra todo pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do Seu Filho, vos enriqueça com dor da imortalidade. Amém. Eu e vós que transcorrimos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes à festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Amém. Aleluia, aleluia. Amém. 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 Amanhã, 19h30, continuamos com a oitava da Páscoa, também a novena da Divina Misericórdia. Depois vamos deixar mais visível a caixinha aqui das intenções, quem sabe naquela mesinha, para você colocar durante a semana as suas intenções. Vamos botar os nossos olhares A Nossa Senhora E gratificar-nos Pela Sua presença Que nos ajudou a viver bem Esse tempo da palestra E também agora O tempo da Páscoa Nós precisamos e cantamos Rainha do Céu Feche na tele Para esse tempo da Páscoa A Nossa Senhora A Nossa Senhora Voltemos nossos olhares E que em paz E o Senhor ressuscitado Sempre nos acompanhe Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia A Nossa Senhora É difícil agora Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria Vem perto de mim Eu só encontro a paz e alegria Eu só encontro a paz e alegria Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria Eu só encontro a paz e alegria